Não vire as costas pra quem sempre te amou Não mude, não mude Levanta a sua mão de coração, você é igreja Não pare Não vire as costas pra quem sempre te amou Não mude o que? A direção que Jesus Cristo ensinou Entre os caminhos você buscou Já esteve aqui, mas não ficou Já se sentiu cheio da unção Mas se afastou e murmurou Foi procurar um jeito fácil Buscando deuses virtuais Tentou nos filhos ser imortal Mas descobriu qual tosse a morreu E agora está de volta E diz que o mundo te amou Não vence pra sempre Cristão, diz que o homem morreu Não pare Não pare Não vire as costas pra quem sempre te amou Não mude, não mude A direção que Jesus Cristo ensinou Não pare Não vire as costas pra quem sempre te amou Não mude, não mude A direção que Jesus Cristo ensinou Não vire as costas pra quem sempre te amou E agora está de volta E diz que o mundo te enganou Então vem a sede pra sempre que E o prisioneiro escreveu pelo sonho agora E o pai Não pare, não pare Não vi as costas, mas que sempre te amou Não mude, não mude A direção que Jesus nos ensinou Não pare, não pare Não vi as costas, mas que sempre te amou Não mude, não mude A direção que Jesus nos ensinou Não vi as costas Procriador Eu te enganei, eu peço na cabeça do piaba Não pare, não pare, não pare Não vi as costas, mas que sempre te amou Não mude, não mude A direção que Jesus nos ensinou Não pare, não pare Não vi as costas, mas que sempre te amou Não mude, não mude A direção que Jesus nos ensinou Não mude Não mince Não meusa Eu disse que não, não faz barulho! Não faz barulho, não faz barulho! 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 Não faz barulho!